Senhor presidente, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde, gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando em nome da população e nós gostaríamos de iniciar a nossa fala dizendo que ficamos muito contentes e alegres quando o deputado Rodrigo Agostinho, o deputado federal Rodrigo Agostinho, confirmou a nós, digo a mim e outros vereadores, a possibilidade e a concretização de remeter a emenda parlamentar ainda neste ano para a nossa cidade. Por isso eu queria que a TV Câmara pudesse até colocar uma imagem, que é a confirmação do próprio Rodrigo Agostinho. Na sexta-feira estive com ele e ele confirmou a vinda de R$ 700 mil em infraestrutura de recapiamento para o nosso mandato. Então, outros vereadores também receberão essa mesma quantia. Eu já estive, e aqui eu quero dizer a todos os munícipes, já estive na Secretaria de Obras, para que a Secretaria de Obras providencie todos os projetos onde serão investidos esses R$ 700 mil, para que a gente possa, enquanto município, efetuar o cadastro do pedido de emenda e do direcionamento da verba no sistema do governo federal, a fim de que haja o empenho. Então, a gente acredita, e eu estarei acompanhando, para que até dezembro todos esses projetos das ruas que nós recomendamos e referenciamos para o recapi estejam no sistema do governo federal, para que a gente possa receber esta verba. Na conversa também com o deputado Rodrigo Agostinho, ele pautou e mencionou que vem fazendo trabalho com olhares à nossa região e que no próximo ano, certamente, ele vai receber e vai direcionar frutos das suas emendas. Cada deputado tem na ordem de R$ 15 milhões para direcionamento de emendas por ano, né? E ele deve fazer um direcionamento ainda maior para o nosso município e para toda a região. Então, deputado Rodrigo Agostinho, a gente agradece o seu empenho, o seu trabalho, e eu tenho que reconhecer todo o trabalho que V. Exª vem fazendo, até porque estive em Brasília há uns 15 dias, acompanhei toda a sua rotina de trabalho nos corredores do Congresso, presenciamos algumas audiências públicas que o Rodrigo Agostinho conduziu, as articulações que ele tem feito. Então, a nossa cidade, a nossa região, certamente poderá contar com este deputado para que ele possa voltar tudo aquilo que foi confiado a ele pelos munícipes da nossa região. E daí a importância é que nós temos de ter representantes nas esferas federais e também estadual. Lamentavelmente, neste último pleito, nós não conseguimos eleger um deputado estadual do nosso município e que tenha os pés fincados aqui. Obviamente, outros deputados têm dado uma atenção, mas uma atenção muito rara, muito pequena, à nossa cidade. Então, que nós possamos nos estruturar, nos organizar, porque Bauru, e aqui nós recebemos já um planejamento do IBGE, que deve começar em agosto do ano que vem, a fazer um estudo e um novo censo na nossa região. Mas a gente tem contabilizado aqui 270 mil eleitores, um capacite suficiente para que a gente possa eleger dois, três deputados estaduais, dois, três deputados federais do nosso município e, obviamente, não passar por tudo aquilo que a gente vem passando quando, por exemplo, o assunto é discutir as marginais da rodovia da Rondon. Bom, certamente, se tivéssemos um deputado estadual com poder de atuação ainda maior do que nós, nós já teríamos o governo estadual com a notícia de que faria o viaduto da Cruzeiro do Sul. Mas, infelizmente, não temos essa representatividade ainda que possa assumir todo esse trabalho. Agradeço, vereador. A garganta está seca. Então, senhores vereadores, mais uma vez, agradeço o deputado Rodrigo Agostinho e que nós possamos trabalhar a possibilidade de hipótese de trazer mais representação e investimento para o nosso município. Por hora é só, senhor presidente. Obrigado.